A principal praga dos canaviais brasileiros. Todos os anos perdemos milhões, milhões de reais devido ao ataque de broca aos canaviais brasileiros. Se você é produtor de cana, se você é técnico e trabalha com cana, provavelmente, para não dizer com certeza, você esteja perdendo muito dinheiro aí devido ao ataque de broca. Os produtores costumam dizer, olha, eu não tenho problema. Mas normalmente não é que eles não têm problema. Eles não têm a consciência do problema, que é uma coisa muito diferente. Não ter problema e não ter a consciência. Mas preste atenção nos números que eu vou te dar agora, nas estatísticas. Olha só, a cada 1%, olha só, gente, a cada 1% de ataque de broca, você perde de 0,77% a 2,9% de produção agrícola. Eu vou deixar mais claro para você o que eu estou dizendo. Vamos imaginar que você tenha aí uma cana que esteja produzindo 100 toneladas de cana por hectare, tá? A cada 1% de ataque de broca, nesse canavial, você está perdendo de 0,77% a 2,9%, quase 3 toneladas de cana por hectare. E a cada 1%, a cada ponto percentual de ataque de broca, você perde de 0,77% a 2,9% de produção agrícola. Vamos fazer uma conta bem simples aqui, usando números redondos. Vamos supor que você tenha um canavial com uma média de 100 toneladas por hectare, tá? E que você tenha aí uma intensidade de infestação de 10%, ou seja, você tem um ataque de broca de 10%. Nesse caso aqui, se a gente tomar como base que a cada 1% a gente perde 1% de produção agrícola, você sabe que você chega a perder até 2,9%, dependendo aí da variedade da cana, depende de inúmeros fatores aí. Mas vamos ser bem otimistas, né? E dizer que a cada 1% a gente só perde 1% de produção agrícola, tá? Tendo isso como base, nós estaríamos perdendo aqui 10 toneladas de cana por hectare, tá? Vamos fazer uma outra conta, vamos dar continuidade nessa conta. Dando continuidade na nossa conta, vamos supor que você tenha uma área de cana de 1.000 hectare, que você esteja perdendo 10 toneladas de cana por hectare devido ao ataque de broca. Se você multiplicar esse resultado aqui pelo valor que você vendeu a sua cana, você vai saber qual foi o prejuízo que você teve nessa safra devido ao ataque de broca. Você vai ver que os números não estão para brincadeira. Você vai ver o quanto que você está perdendo sem saber. Existe uma frase que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas no controle de brocas eu modifiquei essa frase. Todo ataque de broca que os olhos não veem, os bolsos sentem. O nosso bolso sente. Então não adianta, você pode estar sendo iludido. Você pode achar que você é um privilegiado, que a broca não ataca o seu canavial ou que você não acredita no ataque da broca, na severidade do ataque. Mas independente se você acredita ou não, isso não faz da broca menos agressiva. Tem coisa que não muda porque você não acredita. E se você acha que os danos causados pelo ataque de broca terminam na agrícola, você está muito enganado. Os danos causados pela broca, eles continuam trazendo prejuízos imensos na indústria. Olha só, a cada 1% de ataque de broca, você perde 0,25% na produção de açúcar e 0,20% na produção de álcool. Você está tendo um prejuízo imensurável, tá? Achando que não está tendo isso aqui tranquilamente, poderia ser o seu lucro. Mas eu tenho a solução para o seu problema. Eu criei um curso chamado Controle Eficiente da Broca da Cana, tá? E nesse curso eu compilei ali todos os pilares para que você tenha sucesso no controle da broca, que não é tão simples quanto parece. Para controlar a broca, você precisa de uma boa metodologia, de uma boa mentalidade, de técnicas e de ferramentas imprescindíveis para o controle. E eu vou te entregar tudo isso em 30 aulas gravadas por apenas R$997,00. Caro? Caro é isso, meu amigo. Caro é você perder o tanto que você está perdendo de dinheiro devido ao ataque de broca e não estar se preocupando com isso. Compre agora mesmo esse curso clicando no link da Builder, esse Instagram. E se você comprar nessa semana, as primeiras pessoas que compraram nessa semana vão ganhar uma mentoria individual comigo. Uma mentoria de uma hora individual. Então, não perca tempo. Vai lá e compre agora o seu curso. Por R$997,00 você resolve o seu problema. Eu já te disse, caro é você continuar perdendo dinheiro, muito dinheiro e muito tempo com o seu canavial sem cuidar de broca.